Fala galera, aqui quem fala é o Arcanjo BR do clã Serial Killers e mais um episódio de minha origem e meu estilo de jogo. Eu não sei qual é o episódio que tá rolando hoje, não adianta me perguntar, eu vou colocar na descrição e no título do vídeo, mas eu não sei qual que é. Acho que é o 7, 8, sei lá. E como votado no último vídeo, quem foi escolhido por incrível que pareça foi o Bruno Brusco. Dá um oi pra galera. E aí galera, beleza? É, eles são de boa. Então, como eu estou com o Brusco aqui, ele é um membro que entrou agora aqui no SK, no MW3. Não foi na seletiva, foi depois da seletiva. E, tipo, ele vai falar sobre como ele começou a jogar COD, que, aliás, a gente já foi do mesmo time até no Black Ops. É, lá no Lock. Foi um bom tempo. Então, começa aí a falar. É, então. Tudo começou, foi no MW2, que era horrível, horrível. E continua. Não, conta da história, velho, é isso que eu tô querendo dizer. E eu não jogava simplesmente nada, eu não conhecia ninguém. Eu jogava até de, eu lembro que eu jogava de Skara H com heartbeat sensor e final stand. Que bonito. Bem sujo, bem sujo. Tá. Daí eu parei de jogar, daí eu fiquei jogando essas coisas de computador, né, vários RPGs, essas porra. Uhum. Daí chegou uma hora que o Potenza, eu fiquei perguntando sempre, perguntava pro Potenza, e como que tá Black Ops, que prestígio você tá, só perguntava isso. Daí até chegar um dia que eu comprei Black Ops e comecei a jogar. Uhum. Não deu um mês, eu falei, mano, eu quero ir pra um clã. Ele falou, eu tenho um amigo que eu conheço, que é o Felipe. Tá, sou eu. É, você, né? Olá. Daí ele, eu falei, beleza, eu vou falar com ele e ver se você pode entrar no clã, não sei o que, se faz um teste. Daí eu fiz um teste, eu entrei. Incrível. Daí eu acho que eu fui... Puta merda. Daí eu fiquei, eu fiquei um tempinho lá, joguei, daí eu era ruim demais, não sei como você me aceitou. É, o critério era muito baixo. Percebi. Pra quem não sabe, era na época do... da Loki ainda, não era do SK, então eu não aceitou era do SK com aquele nível de jogo. A gente já tava em outro time, era líder da Loki ainda, que era acho que o top 5 de HQ na época, no Black Ops. Mas, na época era tipo o HQ que rolava, né, era HQ e HSD. Competitivo ainda não tinha começado, nem a Cyber Games ainda tinha começado naquela época direito, então era bem pré-histórico mesmo o negócio. Era só HQ e HQ, mano. E até você sair do clã, daí do nada você chegou assim pra mim, brusco, você tem que ficar de líder. Aí, mano, eu falei, fodeu, mano. O que eu vou fazer de líder? É verdade, tanto que o clã faliu. É, então... Aí, mano, eu fiquei... Ah, demorou, vou continuar. Eu fiquei uma semana e eu desisti. Aham, eu lembro, eu lembro. Tipo, que eu era líder da Loki, aí eu fui chamado do PSK, aí eu saí, teve o PSK, deixei a Loki, aí tipo... E saiu todo mundo junto. Saiu todo mundo junto, é. E eu me fudi lá com o Léo. Tipo isso, exatamente. Daí, eu falei, beleza, como eu conheço o Potenza, daí eu tava, tipo, dando uma melhoradinha, bem pouco. Eu não era horrível ainda. Aham. Daí eu, tipo, como eu conheci o Potenza, morei... Mano, eu era vizinho dele por 10, eu já sou vizinho dele por 10 anos. Ou mais agora. Entendi. Daí eu falei, mano, eu vou entrar no SOF. Me arranja aí. Daí eu entrei, eu fiquei um ano no SOF, joguei campeonato, joguei a final do campeonato. Joguei vários campeonatos pelo SOF. Aham. E... Daí chegou uma hora, comecei no MW3 no SOF também, acabou o Black Ops. Aham. Ainda horrível. Aham. Daí, no final do Black Ops, eu comecei a jogar, tipo, o MW2 direto, direto. Aham. Antes do MW3. Daí eu comecei a melhorar muito. Aham. Daí eu não comecei no MW3, saiu no SOF, daí... Aham. Não sei o que aconteceu, deu vários problemas, fiquei, tipo, um tempo lá. Eu organizei a seletiva do SOF, entrou, tipo, uns membros. Aham. Daí eu falei, puta, vou vazar, deu umas trechas agora. Deu um estralo no cara. É. Então, vazei. É, daí eu vazei, eu falei, puta merda, pra onde eu vou agora? E, por incrível que pareça, muito time me chamou, chamou uns... Acho que 11 times me chamaram quando eu saí do SOF. É que no começo do MW3 você tava jogando legal, você tava mandando bem mesmo, principalmente no HQ. A HQ era de HQ ainda no começo. Eu tava destruindo, mano. Uhum. Daí 11 plus me chamaram e eu falei, mano, eu não quero ir pra nenhum desses 11, eu quero ir pro SK. Uhum. Daí, mano, eu fiquei dois meses tentando. É, é. Eu desciro nos uniu. É, então. Daí é o amor. É, é o amor. Daí é... Eu fiquei muito tempo tentando entrar no SK e um monte de time me enchendo o saco pra entrar, me enchendo o saco. Era um caralho. Uhum. Eu sempre enrolando todo mundo, eu não falei não pra ninguém. Eu só falei, é, peraí, me dá um tempo pra pensar. Uhum. Daí até que chegou uma hora que me aceitaram no SK. É, a gente chamou vocês pra treinar, você fez vários... Ficou, sei lá, umas três semanas jogando com a gente direto, competitivo, tudo, treinando HSD, CTF, HQ, tudo. E você acabou tendo o destaque, você tinha amizade com os membros, já conhecia você há um bom tempo. Uhum. E aí acabou rolando de tu entrar no SK. Aí o... Aí ficou onde tu entrou, né? Começou, você tava se destacando bastante, né? Começa em MW3, na época, tava se destacando bastante, antes de você ter que parar, que você fraturou o dedo, conseguiu a façanha de tomar um pino no dedo. Explica essa história pra gente, pode explicar, não tem problema não. Pode explicar. É, eu tava jogando bola, eu tava no gol, tava cansado de jogar na linha, daí me fudi. Uhum. Daí eu fiquei três meses fora. Tu fez cirurgia, arrumou o dedinho e ficou desfocando o time até lá. Muito bom, hein, Brusco? Daí quando eu entrei na... É, então, quando eu entrei na SK, tava de boa o dedo. Ah, não, é, você entrou depois de uns dois, três meses. É, quando eu joguei o campeonato CTF, o DSD, não sei se eu joguei. Eu joguei as playoffs. Uhum, você jogou a jogar, sim, você jogou. Eu joguei toda a temporada Tiger. Tava pelo time 2, acho, você e eu. É, toda a temporada Tiger pelo time 2 eu joguei. Uhum. Daí, quando eu, tipo, ia começar o campeonato CTF da... Uhum. Da outra lá, eu me fudi. Uhum, da outra lá, entendi. Daí depois, daí foi eu fudendo tudo. Daí, agora o colégio, só me fodo. Uhum. Continua, pode chorar, pode chorar, não tem problema não. Então, estamos todos aqui para ouvir. Daí, no colégio eu só me fudi. Uhum. Daí, beleza. Daí, agora estamos aí. Vamos pior. É, então. Só me fudei indo no colégio e o dedo tá bom, o dedo roubou. O dedo roubou. Entendi. Você gosta de brincar com o dedo roubou? Não, não, não. Mas, então. Aí, é... Bem, você se destacou bem no MW3, né? A gente chegou a jogar sobre Black Ops, tudo, HQ mesmo. E você tem alguma perspectiva sobre Black Ops 2? Você não chegou a jogar, você não foi na Brasil Game Show, porque você é um puto e não comprou o interesse. Mas, pelo que você viu de vídeo, a galera comentando, tudo, você... Sei lá, o que você acha que vai rolar no jogo? Nossa, eu acho que vai ser animal. Eu acho que vai ser o melhor. Vai ser melhor que o Black Ops 2 e melhor que o MW3. Legal, vai ser melhor que o Black Ops 2, exatamente. Vai ser melhor que o Black Ops 2. Puta que pariu. E eu não vou cortar essa parte, já vou avisando que vai continuar no vídeo. É, normal isso. É, ele tem problema na cabeça, mas ele não tem problema. E, enfim, fala um pouco sobre o seu estilo de jogo, então, Brusco. Então, é... No começo do MW3, no HQ eu era muito camper, meu. Todo mundo chamava de VR Boost. Camperou do meu TI, que eu lembro do Black Ops até hoje. Eu não esqueço, na Rafa, eu tenho no canto do mapa, o HQ era do meu time. Você fez questão de camperar no meu TI pra me matar duas vezes. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Foi ridículo. Daí, é... Mas não sei. Eu vario muito de posição. Nos campeonatos da Tiger eu joguei de Objective. Mas atualmente eu tô de VR Boost mesmo, de Slayer. Se é com Slayer, eu vario muito. Aham. No CTF em si, né? No Surge você costuma jogar como? Você costuma ruxar mais no começo? Não, não. No CR mesmo? É... Jogo mais de CR no Surge. Mas no CTF eu tô mais Slayer agora. Porque eu cansei de correr, ruxar, criar um doente mental. E no CTF você prefere jogar de defesa? É. Só campeonato. Lógico. Entendi. E o... E sei lá, agora tu fala uma dica aí pra galera do que tu acha que é interessante aí pra melhorar o jogo do pessoal. Tanto pra HQ, pra CTF, pra Surge, posicionamento, arma, perk, estilo de jogo mesmo. O que tu acha que pode ajudar? O negócio agora é se empenhar pra caralho no Black Ops. Como vai sair o Black Ops 2? Começa a jogar que nem um doente Black Ops. Foi o que eu fiz. Eu era muito ruim no Black Ops e ia lançar o MW3. Eu comecei a jogar o MW2 todo dia sem parar. E eu vi a noção do... Tipo, tive uma noção do jogo como que era. E peguei desde o começo e tô até hoje aqui. Então comece a jogar Black Ops, se empenha de verdade. Que vai dar tudo certo. Entendi. E você vai virar um mito, se pá. Entendi. Mas você é... É, entendi, entendi, entendi. Mas beleza, galera. Tipo, foi isso. Não foi muito longo. Acho que deu uns 10 minutinhos de entrevista. Deu uma gameplay só. Não sei se eu vou colocar duas. Depende da gameplay do Brusco aí. Vou procurar uma gameplay legal pra colocar de fundo. E votem aí nos comentários quem vocês acham que deve ser o próximo SK que vai estar aí na série. Tem muitos SK ainda pra rolar. Tem muito mesmo. Tem mais, sei lá, de 15 caras ainda pra jogar. Pra ter essa entrevista. E se gostaram desse vídeo, se inscrevam no gostei, por favor. Cliquem no favorito. Se inscrevam no canal ali em cima. Que o canal tá crescendo pra caramba. 3.070 inscritos. E só crescendo aí. E logo, logo termos várias novidades. Esse vídeo deve estar indo no canal na quinta ou na sexta-feira. Então, por volta desses dois dias, a gente tá gravando na quarta, dia 17. Então, logo, logo vai estar no canal aí. E várias novidades vão estar rolando aí pelo time. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, falou. Dá um abraço pra galera, Brusco, por favor. Valeu, galera. Abraço. É nóis. Falou! Falou!